Tem alguém tentando entrar pelo portão lá de baixo. Tudo sério, lá no portão de baixo. Mas vem devagar pra ter certeza. Quem que é? Para aí, para aí, para aí! Nossa! Fala, rapaziada, é o seguinte, mano. Vocês sabem que o pai aqui é o chefe da segurança e eu quero mostrar a diferença porque os caras estão dizendo que eu sou o traíra. E eu não sou o traíra, mano. Só tá nós três hoje? Que isso, cara? Todo dia tá menos pessoas, parece? Domingão, os caras estão fazendo corpo mole. Não, mano, os caras têm que vir. Lembrando, galera, o Aruã tá pra chegar, fazer a live. Só que por enquanto tá escuro lá em cima. Então não quer dizer que ele não chegou. Mas, velho, tô falando sério, ó. Não tem ninguém no barracão. E, galera, o que vocês... Só chegou vocês dois, mano. Cadê o Máscara Vermelha? Sabia que eu suspeitei daquele cara, mano? Papo reto. Eu suspeitei daquele cara. Só que assim, ó. Vamos fazer um trabalho pra deixar o Bruno legal. Outra coisa que eu quero lembrar vocês, mano. Temos um traíra que já foi do nosso grupo e saiu, né? Que é o Bruno Garcia, né, mano? O Bruno trouxe ele, o Barreto trouxe ele e ele traiu a gente. Ele foi lá pro time do Renato. Tá ligado? Já foi pro time do Renato, mano. E o que que acontece, rapaziada? Vou falar um negócio pra vocês. O Renato só soube da localização nossa através do Bruno Garcia, mano. Foi ele que trouxe o localizador. O localizador, o transmissor, ele botou aqui e o Renato achou nóis. O Renato agora já mandou drone, já invadiu um dia aqui. Até o meu primo tá puto comigo porque eu falei pra ele que, porra, ele deixou o Renato fugir, né, mano? Tava aqui. O Bruno acho que conseguiu dar um tiro, mas não pegou de cheio no Renato, né? Esse tiro não pegou, acho que de cheio, né? Ele conseguiu fugir. Então, mas é o seguinte, mano. Eu tava lá na casa. Que eu vou lá na casa. Mas não quer dizer que eu sou traído porque eu vou na casa, galera. Eu tô naquela, né, mano? Eu tenho que fazer o meu trampo. Só que é o seguinte, mano. O Renato tá aí hoje na casa. E pode ser que ele queira invadir hoje, mano. Por quê? Porque eu vi ele e o Bruno Garcia junto hoje. Tá ligado? O Bruno Garcia junto. Liguei pro Bruno Barreto. O Bruno Barreto está no aniversário da avó dele. A avó dele faz um aniversário por mês, eu acho. Por isso que a velha tem 90 anos, viado. Que é toda semana ela faz aniversário aquela velha. Só que é o seguinte, mano. Então, vamos ficar a posto. Eu vou deixar vocês dois aqui no container hoje. O container tá aqui, galera. Ele tá aberto, mano. Isso é o meu medo. Porque o Aruan e o Bruno, eles cortaram as correntes, ó. E ele tá aberto, mano. Os cadeados tá tudo aberto, ó. E eu tenho muito medo dos caras virem invadir. E daí falar assim, não, foi o Boto que tava aí. O Boto ajudou. Ficar mais como traíra do que eu já tô, tá ligado? Então, eu vou deixar vocês dois aqui. E eu vou fazer umas rondas hoje aí, pai. Então, galera. Acompanha aí nossas rondas aí. Que hoje o bagulho vai ficar louco. Só estamos em três hoje. Eu e os dois meninos aqui, ó. Como é que é teu nome? Vitor. Vitor e o? César. César? Eu, o Vitor e o César, e a gente vai fazer a segurança do barracão que tá precisando, mano. Que ó, quem tá sofrendo no domingo é eu e vocês. César. Fechou? Partiu, rapaziada. Vamos fazer a ronda que eu quero mostrar um lugar que provavelmente foi o Renato ou os capangas dele. Danificaram. Danificaram pra eles poderem entrar por lá. Como ele tá entrando aqui por cima, por cima, eu tô achando que ele tá querendo entrar por baixo. E a gente vai fazer uma ronda. Eu vou mostrar pra vocês certinho. Partiu. Ó, os meninos tão ali no container. E, mano, cara, é sinistra. Mas o que eu vou falar pra vocês é que foi danificado aqui uma parte do muro e o Renato sempre sobe lá por cima. Agora eu acho que ele vai subir lá pela parte de baixo. Não é brincadeira não, mano. Olha aqui, ó. Cerca elétrica, ó. Cerca elétrica. Isso aqui se chama serpentina. Pra quem não conhece, é a serpentina. Tem muito impresídio isso aqui também. Isso aqui é a parte mais crítica que nós temos aqui. Por quê? Olha aqui, ó. Tá estourado, ó. Tá vendo? Essa parte aqui, ó, de baixo aqui, ó, tá sem afiação. Olha, ele tem um fio, ó. Tá vendo? Aqui não tem um fio, ó. Então eu tô achando que o Renato pode ter vindo aqui. Com alguém ou mandado alguém estourar aqui essa afiação. Aqui tem, tá vendo? Ali já não tem, ó. Entendeu? Ó. E olha aqui. Olha esse aqui. Não tava assim. Quem conhece aqui o barracão, não tava assim. Olha aqui. Olha esse aqui. Ó. Eles abaixaram esse ferro, tá vendo? Ó, tanto que o arame tá aqui, ó. Vocês não vão tocar que senão vai me dar choque. Mas o arame tá aqui. Ó, o arame aí, ó. Entendeu? Então, mano, essa parte aqui tá muito crítica, tá ligado? Olha lá em cima é o container. Só que é o foda que eu digo pra vocês o que que seria. Eu acho que o Renato mandou fazer isso aí pra ele entrar aqui por baixo. Se ele entrar aqui por baixo, ele vai ter toda essa visão aqui, ó. Do barracão. Ele pode tá escondido aqui no meio desse mato aqui, que a gente não vai ver ele. Entendeu? Que a gente não vai ver ele. É pior ainda, porque hoje nós estamos em três pessoas, mano. Tá ligado? Hoje é domingo. Sei que tem muita gente que quer ficar com a família e tal. Inclusive eu gostaria de ficar. Mas não. Olha lá. Tá eu e os dois meninos aí. Daí se acontecer alguma coisa, os caras vão falar, não, é extraíra. A culpa é do boto. Vou fazer uma ronda lá em cima agora e vou descer aqui pra baixo de novo. Olha, eu vou lá em cima fazer uma ronda e já colo aqui embaixo. Fechou. Ó, aqui é a parte de cima. Aonde o rato tá deixando o Renato entrar. Então o Renato dele desce pra essa rampa aqui, ó. E toda vez pega a gente de bobeira. A gente não, né? Porque eu não tava aqui, na verdade. Mas, eu faço parte, então, eu digo a gente. Eu vou mandar o Bruno fazer um CFTV. Pra quem não sabe o que é um CFTV, deixar um capanga cuidando da segurança interna. Como seria? Cuidar do monitoramento. Entendeu? O cara fica. Barulho diferente, ó. De carro. Aqui é a parte de trás dos fundos, ó. Por aqui que o Renato tá entrando, esse portão ali. O rato tá deixando controle pra ele no portão. E ele tá entrando por esse portão aqui, ó. Você tá vendo? Lá em cima é tudo cerca da meia-arana farpada, ó. Tudo cerca. E aqui, mano, é o coração. É o escritório. Olha aqui, ó. Aqui é a parte onde o Aruan faz as lives. Tá bem frágil a segurança. Pelo fato de só tá na estrença. Né? E olha aí, tudo cheio de cerca. Tudo cheio de cerca, tudo cercado. E hoje vai ser a noite toda assim. Mano, parece que tem alguém lá embaixo do portão. Tem gente lá, mano. Eu vou desligar a luz aqui. Mano, tem gente. Eu vi alguém lá embaixo. Parece que eu vi alguma coisa lá embaixo, ó. Lá embaixo, ó. Ô, eu acho que tem alguém tentando entrar pelo portão lá de baixo. Lá de baixo. Tô falando só que cadê a doce? Cadê a doce lá? Mano, eu acho que tem alguém querendo entrar lá do portão de baixo. Tô falando sério. Lá no portão de baixo. Mas vem devagar para ter certeza. Vem aqui. Muito vivo, pô. Não tem uma luz lá de baixo, ó. Eu escutei barulho, ó. Portão, tá mexendo, parece? Parece. Olha lá. Olha a luz lá. Aham. Dá pra virar. Vamos descer lá de baixo. Só que é o seguinte. É melhor chamar apoio, alguma coisa? Só tem nós aqui. Mas você vai chamar apoio para alguém, não? Não, pode ficar de boa aqui, ó. Olha o apoio aqui, ó. Vem quieta, vamos descer pelo escuro. O que é que é? Para aí, para. Calma, calma. Calma. Nossa. Peguei. Caralho, viado. Peguei. Será que é algum capã do Renato? Ah, certeza. É um capã do Renato. Tá com o ferro na mão. Caralho. Já era, mano. Mordeu. Caralho. Vamos descer. Morreu, será? Matou o cara. Ah, mano. O cara tava invadindo. Fazer o que? Fiz o certo? E o que é esse cara aí, Lu? Caralho, é o teu, Thiago. Filha. Calma, calma. É o teu, Thiago. O que ele tá fazendo aqui embaixo? Eu não sei. Ô, viado, o que você tá fazendo aqui, mano? Deus. Deus. Você é o traí da caralho? Não, viado. Não, não. O que aconteceu? O que aconteceu? Eu te dei um tiro? Sorte que é de sal, mano. Você não tinha matado ele. Ai, meu peito. Pegou de cheio. Ai, meu peito. Deus, o que você tá fazendo aqui embaixo? Minha mulher ligou pra mim, velho. Tava muito barulho lá em cima. Ai, pessoal. Oi, viado. Minha mulher ligou pra mim. Calma, calma. Minha nossa, o telefone tá aqui, ó. Pega, caiu tudo. Nossa, deve ter achado que mataram eu, porra, velho. O que você tá fazendo aqui embaixo, viado? Minha mulher ligou pra mim, mano. Ligou pra mim. Tava muito barulho lá em cima, lá, ó. E cadê tua roupa branca? Mano, não deu nem tempo. Eu cheguei lá e ela ligou, cara. Minha neném não tá bem, mano. Nossa, ai, que dor, meu peito. Ô, viado, você não pôs isso aqui, né? Pô, o que foi isso aí que você fez inimigo, não? Pulei, não. Eu tava lá em cima. Eu entrei junto com vocês. Vocês não lembram, não, pô. Desci pra baixo aí, ó. Ligou lá. Muito barulho lá em cima, lá. Não lembro, não lembro. Nossa senhora. Nossa, viado. O cara entrou aqui. É vapo? Vou fazer o quê? É, ué. Você tá bem? Nossa, velho. Tô batendo no peito, porra, mano. Que barco da porra, porra. Nossa. Viado, você tá bem? Ó, você não tá com o Renato, não, né, pai? Não, não. Jamais, porra. Você tá ligado, mano. Não, viado. O que você tá fazendo aqui embaixo, mano? Ah, o barulho baroeira lá em cima. Eu vou ficar trocando ideia lá em cima. Não dá, bota. Pode botar roupa branca, viado. Mas não deu tempo, cara. Minha neném não tá bem. Eu vou ter que ir embora, velho. Então vai, mano. Ah, foda. Você invade aí. Vai como? Eu tô com a falta de jair da porra, mano. Tudo de preto. Pode olhar. Minhas coisas tá lá em cima, cara. O capacete, o negócio tá tudo lá em cima. Eu cheguei ali, ela ligou. Falou que a neném tá com febre, mano. Então vai pra casa, mano. Pra mim era o Renato, mano. Pra mim era o Renato. Vou fazer o que, César? Dá um tiro de verdade. Você tinha matado eu, porra. Ah, viado. É salto. A sorte, viado. Mano, e agora? Fez o procedimento, porra. Mas é estranho, mano. Não é? Mas ficou estranho, ficou estranho. Viado, o que ele tá fazendo escuro aqui? Só tava na estreia. Não vi ninguém, mano. Também não lembro. Não, você tá certo, velho. O cara tá invadindo. Você não pulou essa porra aqui, velho. Não, é difícil pular aí. Tem cerco elétrico, um monte de coisinha aí, mano. Pô, os caras errados, os caras pulam, mano. Então é o seguinte, se ele pegar aqui, pula pro lado de fora pra dentro. Corta aqui, ó. E aí, não corta, não corre nada. E aí, o outro, ele ficou quietinho, né? Eu tava descendo, ele ficou quieto, não falou nada. Tá estranho. Mano, eu vou fazer o seguinte. Eu vou levar esse moleque, eu vou conversar com ele. Pra ver o que tá acontecendo. Porque é estranho ele tá aqui, eu acho. Eu vou trobar a ideia com ele lá. Mano, ele tá mal, ele tá vomitando. Partiu.